Muito bem, pessoal. Vamos adiante, então. Essa palavrinha, crise, brasileiro adora crise. Não sei se vocês já ouviram essa palavra em algum lugar. Não sei se vocês já ouviram essa palavra no jornal. Não sei se vocês já ouviram essa palavra em casa, no casamento. Até no relacionamento com um papagaio eu já ouvi falar essa palavra. Qual é o problema dessa palavra? Olha só. Tudo virou crise. O brasileiro apega essa palavra e tudo se transforma em crise. Você bate o seu dedinho no sofá da sala. É crise? Mas, espera aí. O que é crise? De onde vem essa palavra? Essa palavrinha não existe. Essa palavrinha crise é uma coisa que o brasileiro encontrou para justificar tudo o que está acontecendo de bagunça no nosso país. A importância de ambientes de aprendizagem como esse. O desafio de a gente criar ambientes de aprendizagem como esse. Por quê? O que matou, por exemplo, o ebola na África? Sala de estudo. O que faz as melhores inovações do planeta? Sala de estudo. O que facilita a nossa vida? Salas de aprendizagem. Salas de estudos. Portanto, o nosso desafio daqui é sair daqui engajado, não só em participar mais, mas de criar mais salas como essa. Navegar nesse mar no nosso país só está para crack. Tocar um negócio no nosso país só está para crack. Já foi o tempo em que você conseguia abrir uma empresa, tocar um negócio sem ler um livro de gestão. Já foi o tempo em que você abria uma loja, abria um botiquim qualquer e tocava o seu negócio sem ao menos entender o que é gestão. Por isso que veio a crise, oriunda da falta de conhecimento, de gente que está no poder, não sabe de nada o que está acontecendo. E aí vem, o mar fica turbulento e milhões e milhões de empresas vão para o buraco. Desemprego e um monte de coisa que a gente já sabe de decor. O nosso problema hoje é que a nossa crise é oriunda de um mundo que nasce e está se vingando de um mundo que é velho. É uma nova economia que nasce e está se vingando de uma economia que é velha. Muita gente conhece um termo que agora está na moda chamado startup. Startup ali, startup aqui, muita gente não sabe nem o que é, mas este já é um termo que já existe nos Estados Unidos em larga escala há mais de 15 anos. Steve Jobs já falava que a Apple era uma startup. Nós estamos em uma economia meio maluca, onde tudo é informação. Tudo que é material está perdendo o seu valor. Até o ouro está perdendo o seu valor. Até o petróleo está perdendo o seu valor. Não adianta ter petróleo também. Se não tiver conhecimento, quebra. O mundo que antes perdoava a empresa que não conseguia mudar, a empresa que demorava para se adaptar, demorava para implantar as coisas como aconteciam, hoje não está perdoando mais. Você vê empresas centenárias brigando pau a pau com empresas de garagem. Empresas que os jovens fundadores não tinham um puto no bolso. Era como a maioria aqui. Não é a nossa realidade. Só o que eles tinham? Conhecimento. Informação. Há 10, 15 anos atrás, eram petrolíferas e indústrias automotivas as empresas mais valiosas do mundo. Com 200 mil funcionários. Hoje a Uber tem um patrimônio minúsculo. Vale mais do que a Shell na Bolsa de Valores. Alguém sabe quantos veículos que a Uber tem? Alguém tem dúvida que tem um mundo meio louco surgindo aí? E que tem muita empresa que nem sabe desse mundo ainda? E ainda está culpando os funcionários, vocês, eu, dos problemas? O problema é gestão. As empresas sacaram que não adianta ter bons produtos. O melhor produto de uma empresa na era do conhecimento se chama gestão. Para que esse negócio de contratar a mão de obra, já foi o tempo que isso dava dinheiro, já foi o tempo que isso era lucrativo. Nós estamos numa era chamada a era do conhecimento. É isso que vai tornar a tua empresa inovadora. Porque o que vai distinguir a tua organização de uma empresa seguidora, uma segunda colocada de você, é a inovação. Eu quero abordar com vocês 10 principais competências que o profissional atual tem que desenvolver. Competências que é o nosso desafio diário. Tem que mudar o botãozinho, tem que mudar algumas chaves, tem que mudar. O problema não é errar, viu, gente? Não tenham medo de errar. O primeiro desafio que a gente tem que ter é decidir amar trabalhar. Segunda, entender a questão salarial. Está vendo como a gente está vindo para princípios básicos, da base do perfil profissional? Terceira competência, ser um Masterchef. Todo mundo assiste Masterchef, sabe o que é. Dar informação. Adiante. Quarta, servir, servir e servir. Está ruim a sua vida? Sirva, está ótima, sirva mais. Quinta, você precisa desenvolver um espírito em empreendedor. Palavrinha de hoje também muito utilizada. Aplicar a ética. Todo mundo já sabe o que é ética. O que tem de filósofos surgindo falando de ética não está escrito no gibi. Sétima, caminhando para o final. Saber lidar com pressão. Oitava, você precisa ser político. Não é fazer parte de partidos, nem partidarismo dentro da empresa. Você precisa exercer a política na sua vida. O que é política? Da origem da palavra. Se preocupar com a vida da sociedade. Nona característica do perfil profissional para esse século. Você precisa se conectar com causas. As empresas hoje são constituídas por causas. Lucratividade vem, parece que, em segundo plano. Décima, você precisa, se você, de fato, deseja aplicar tudo o que eu falei, neutralizar o seu inimigo número um, que não é eu. Não é o teu professor da FAT, muito menos. Ele é o teu amigão. Não é o teu gestor. Não é o teu líder. É um negocinho que você, ao nascer, já saiu com. Uma vaidade. As últimas três características. O medíocre, o ordinário, e o extraordinário. O medíocre odeia trabalhar. Acha que trabalhar é uma praga do inferno, que se abateu sobre a vida dele. Isso é errado. Trabalhar é uma dádiva de Deus. Então, aprenda a amar. O ordinário só faz o que é pedido. O extraordinário vai além. Ele tem o espírito empreendedor. O sonho dele é morrer no palco, trabalhando. E aí, eu deixo minha última frase para vocês, que o conhecimento é libertador, ele é poderoso e fonte de mudanças inesgotáveis. Já foi o tempo em que tamanho dava lucratividade. Não dá mais. É a capacidade de mudar. É velocidade que tem a ver hoje com lucratividade. a sua carreira também. A capacidade de se adaptar para você aumentar seu salário, para você progredir ou para o teu negócio progredir. Ok? Pessoal, o tempo é esse. Muito obrigado. As perguntas vão vir no debate, no nosso diálogo logo adiante. Está bom? Obrigado! Obrigado!